Esse médico explica o que acontece no organismo durante um susto. A gente vai ter um aumento dos batimentos cardíacos, um aumento da força de contração do coração, uma dilatação dos brônquios para maior aporte de oxigênio, fazendo com que a gente tenha nos músculos uma maior aporte de sangue e de oxigênio, exatamente para preparar para uma maior força, para uma maior velocidade, para uma corrida mais rápida ou, no caso de ocasiões de luta, para que o corpo esteja preparado para isso. Foi o que aconteceu com a jovem de 18 anos que presenciou um homicídio numa distribuidora de bebidas em Quirinópolis. Ele reforça que o resultado fatal pode ser provocado por alguma deficiência. Um paciente que tem uma arritmia, que tem um defeito congênito cardíaco, que nunca fez nenhum tipo de check-up, no momento que o coração acelera, no momento que o coração aumenta a força de contração, ele pode disparar uma arritmia cardíaca, um bloqueio, uma pausa e levar sim às mortes súbitas, que foi o caso que aconteceu fatalmente, infelizmente. É difícil encontrar estatísticas de quantas pessoas morrem por ano no mundo por susto. Mas, de acordo com os especialistas, ele não é o único gatilho a provocar um acidente cardiovascular. Qualquer emoção forte, seja positiva ou negativa, principalmente em quem tem algum tipo de problema, pode causar a morte. O médico indica o que fazer para se recuperar de situações de susto. Respirar fundo, se afastar da origem daquilo que causou o susto, um bom copo de água com açúcar não faz mal a ninguém, sentar e realmente respirar, é o que vai fazer com que você desacelere o seu sistema nervoso simpático e faça com que o coração tente retornar ao normal. Esse negócio da morte pelo susto, a moça morreu, traumatizada com a cena que ela viu, teve um infarto fulminante. Eu tenho a impressão que o Brasil não tem uma lei para punir o sujeito que causou essa lesão nela. Eu também penso que não. A gente estava até conversando, por exemplo, se um motorista bêbado atropela alguém, ele não é indiciado por homicídio, imagina esse caso, né? Infelizmente, ela perdeu o ano. Devia, né? Devia, também acho que deveria, com certeza. Mas a gente sabe como são as coisas aqui. Aqui no Brasil, a legislação é sempre muito boa, né? Muito frouxa. Muito frouxa, exatamente.